Conta pra gente, como é que foram as lutas no Meca, né, cara? Você falou que a primeira luta, você enfrentou o Bad Boy ali, e foi... É que na época tinha o IVC, né, que lutava o Pelé, lutava o Wanderley no IVC, lutava os grandes lutadores no IVC, Nilsson Castro, vários lutadores no IVC. Daí, quando acabou o evento no IVC, surgiu o Meca com o joinha. E eu lembro até hoje, de treinar no Master Box, o mestre falou que ele falou, Linja, você vai estrear no meu evento, né, gente? Falei, sério? Vou fazer um evento aí com o joinha aqui, com o Tiba, o Meca, e você vai estrear no meu evento. Falei, pô, aquele marradão, fiquei legal, fiquei marradão, né? Pô, imagina, é uma chance, né? Eu sempre fiz ser lutador, né, cara? Então, pô, minha chance de me destacar, né? Daí peguei, treinando bastante, daí surgiu a oportunidade de lutar no Meca, com o Bad Boy. Daí, o Aluno Pelé e o Bad Boy Aluno Macaco. Daí, fiz aquela rincha, pô, quem vai ganhar o Aluno Pelé e o Aluno Macaco? Daí, fizeram, foi um, pô, foi um fortão, o Bad Boy. E o Bad Boy tinha experiência, entrar no São Paulo, tudo já. Eu fui lá, vim com ele e consegui andar no chão, então, foi bem, pô, foi bem gratificante, né? Fiquei bem emocionado, bem feliz. E, e com certeza, né, pô, foi um orgulho, né, o Aluno Pelé, ganhando o Aluno Macaco, foi bem legal, com certeza, acho que foi uma vitória marcante na minha carreira, com certeza. Depois de lá, eu lutei com o Israel Buqueque no Meca 2, ganhei também, ganhei rápido, ganhei lá da Luta Livre, depois do Meca 3, com o Luiz Carlos Andor, lá do, lá do Rio também, da Luta Livre, ganhei dele também. Depois ganhei do, do Porto Serrão, do Rio também, na Luta Velada, abri a cabeça dele na Luta Velada. E daí, eu lutei no Meca assim, com o Sagate, tinha falado com o Pelé também, já no IBC, eu acho, eu lutei lá, ganhei dele também. Então, foi, a Luta, uma sequência, uma 100 vitórias, tive 5 vitórias seguidas no Meca. Pô, massa demais, cara, e foi tudo, no mesmo ano, cara, tudo em 2000, cara, você... se não me engano, eu falei assim, não tenho certeza, eu lutei no Meca 1, 2, 3, 4, daí eu fui lutar no Japão, no Shotô. Daí eu lutei no Shotô, empatei no Shotô, empatei no Shotô, voltei para o Brasil, daí lutei no Meca 5, ganhei no Meca 5, daí que eu fui no Pride, entendeu? Fui no Pride, tinha que finalizar o Pride. Daí foi isso. Porque hoje, eu não tinha perdido nenhuma luta no Meca, sabe? Então, eu estava tendo bastante destaque nas lutas, então foi, foi bem gratificante, com certeza, me ajudou muito. Pô, com certeza, cara, foi a base ali, né, cara, fazendo a base, antes para chegar nos emis maiores, cara, tem que ter uma base. Daí eu fui para o Pride, e o Pride, quando eu não gotei, o Pride, eu fui o primeiro cara a nocautear o Mike Sui, que o Mike Sui sempre perdi por pontos e não era nocauteado. Ele sempre, o Mandelé, que viveu fora, com muita gente, e eu fui o primeiro cara a nocautear eles, o cara meia meu passaporte no Pride, e eu, opa, esse Piara leva jeito, ó, fez uma luta do o Max Sui, ó, daí eu comecei, pegar o Dan Henderson, que eu, que eu acho, eu ganhei que a luta do Dan Henderson, no Pride 17, der a vitória para ele, na decisão, dois a um, acho, foi um juiz, eu para ele, um para mim, ou para ele, daí eu, ali eu já, putz, ali eu fiquei triste, porque o Eliu tinha ganhado a luta dele, sabe? Eu achei que tinha ganhado, e ele der a vitória para ele, na decisão, por ser americano, por ser assim, né, eu acho que por ser americano, porque o brasileiro não era, eles não tinham muito interesse que o brasileiro ganhasse, né, mas americano, que, presidente, eu prevejo nos Estados Unidos bastante, né, japonês. Sim, cara, bom, mas antes da gente falar desses lutos, cara, queria que você falasse como é que foi lotar no círculo militar, cara, esses mecas, eles falavam no círculo, né, cara, como é que foi o detalhe naquela atmosfera, cara, com a galera torcendo, como é que foi? Ah, que nem eu falo assim, por causa da Curitiba, Curitiba merece um evento grande, porque Curitiba é o berço do minha, cara, eu viajava, eu viajei muito para o Japão, para a Europa, assim, sabe, e viajava para a Europa, eu falava assim, pô, where do you from? I'm from Brazil, oh, nice, é o maior círculo livre, ali em Curitiba, Salto Brasil, os caras, não, mais, chuteboco, chuteboco, essa palavra, sabe, porque os caras vinham, os caras vinham, o Wanderlei, e eu, o meu irmão, Pelé, tudo, aí lutou no Curitiba, então, ela tinha o maior respeito, assim, ela queria conhecer Curitiba, assim, sabe, por causa do Maitai, assim, que é muito bom em Maitai, em Curitiba, sabe, com certeza, cara, foi muito respeitado, muito respeitado, assim, sabe, só, só, só quem viveu isso, sabe como que é, entendeu, eu, não é que eu tô falando, quem, quem viveu isso aí, viajou fora, vem com as coisas, os caras respeitam muito a galera da Curitiba.